A vida está batendo na porta da minha casa. E é ela que eu vou celebrar. Por perder as mãos, foi mó difícil de imaginar um jeito de voltar pro mar, de surfar de novo. Você precisa ter fé para sobreviver muitos obstáculos. Eu tenho 42 filhos adotados, e eu abracei um caminho na minha vida que eu nunca pensei para ela. Se eu sou o meu filho, eu vou fazer o melhor possível. Eu levava um ano de viver para a França. Mais crianças, mais uma sociedade é saudável, viva, feliz e bela. Nós sempre esquecemos do lado estético e da beleza dessas coisas. Uma família que realiza os próprios projetos. Eu ouvi algumas vezes assim. Eu não consigo ver o meu filho sendo criado por outra família. Então eu prefiro abortar. Mulheres que entraram aqui completamente decididas a fazer um aborto. Depois você recebeu um cartão com a foto do bebê. Eu acho que dentre os troféus e medalhas olímpicas, aquelas fotos que chegavam ali. Eram conquistas muito especiais. Sei mais sou... Sei mais sou... Sei mais sou... Sei mais sou... Sou... Sei mais sou... Sei mais sou... Obrigado.